Como utilizar as hashtags no Quai? Vem cá que a Tati explica! No aplicativo do Quai, as hashtags são uma ferramenta muito importante. Mas a minha primeira dica para você que está pensando em usar as hashtags é se ela não tiver a ver com o seu conteúdo não se encaixar no seu nicho, não utilize. Se você utilizar as hashtags de forma errada, você vai atrair o público errado para o seu conteúdo. Ele vai chegar no seu perfil e vai olhar e vai dizer, nossa, mas eu achei que o perfil dessa pessoa era disso e ele é daquilo. Não, não vou seguir. Então, como você não quer atrair pessoas erradas, o ideal é você usar as hashtags que estão em alta, as hashtags do momento, mas usar elas de acordo com o seu nicho específico. Se encaixa no meu nicho? Se encaixa. Posso fazer uma dancinha apontando sobre o meu nicho com essa hashtag? Posso. Então é maravilhoso. E sempre utilize essas hashtags do centro do criador.